Relações trigonométricas Trigonométrica, grande, triângulo, trigonometria Tudo em cima de quem? Do triângulo retângulo Então, por exemplo, o maior lado é chamado de hipotenusa Oposto ao ângulo reto Os dois catetos, que seria o cateto oposto Ele está na frente do ângulo oposto Eu olho para o sexo, oposto Então, o meu olhinho está no sexo oposto E quem está do lado é adjacente Então, lembra a fórmula Seno de alfa Que é uma razão trigonométrica Seno de alfa, cateto oposto sobre hipotenusa Então, vai ficar o quê? Cateto oposto sobre hipotenusa Então, seno de alfa, cateto oposto sobre hipotenusa Cosseno de alfa, cateto adjacente sobre hipotenusa E a tangente de alfa, cateto oposto sobre cateto adjacente Então, seno de alfa, cateto oposto sobre hipotenusa Cosseno de alfa, cateto adjacente sobre hipotenusa E tangente de alfa, cateto oposto sobre cateto adjacente Então, sentei, corri, cocei, caí e tomei coca Sentei, corri, cocei, caí e tomei coca Sentei, corri, você caí e tomei coca Então, por exemplo, eu tenho um triângulo aqui Quero encontrar Aqui está um alarme de 30 graus Aqui é X, aqui é Y e aqui é 20 Quero encontrar o Y ou o X Olha só O X é minha hipotenusa E o 20 é quem? O cateto adjacente Que fórmula que eu tenho? Hipotenusa e cateto adjacente Hipotenusa e cateto adjacente É o cosseno Então para achar o X eu vou fazer o cosseno Cosseno de alfa é igual Cateto oposto Cateto adjacente sobre hipotenusa Quanto que vale o cosseno de 30? Você olha naquela tabelinha Cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2 Então no lugar do cosseno com raiz de 3 sobre 2 No lugar do cateto adjacente O que seria o cateto adjacente? O 20 E quem seria a hipotenusa? O X Os princlusados vai dar o que? Raiz de 3 X é igual a quanto? 40 X igual a quanto? 40 Sobre raiz de 3 Racionaliza Então vai dar o que? X igual a 40 Raiz de 3 sobre 3 Então só isso E lembrando que toda vez Você copia a fórmula para facilitar a sua vida Quero achar o Y Qual que é o Y? Cateto oposto O que é o X? Cateto adjacente Que forma que ela tem cateto oposto e cateto adjacente? Tangente Então vem aqui Tangente de 30 graus É igual Cateto oposto Sobre cateto adjacente Quanto vale a tangente de 30? Tangente de 30 naquela tabela É raiz de 3 sobre 3 Cateto oposto É quem? Y Cateto adjacente 20 cruza 3Y é igual a 4? 20 raiz de 3 Então Y é igual a 4? 20 raiz de 3 sobre 3 Vamos pegar outro exemplo aqui Pegando um desenho Eu falo assim Eu tenho uma escada Que está apoiada em um muro Aqui na escada E ela faz um ângulo de 60 graus com o muro Sabendo que o comprimento da escada tem 20 e Vamos colocar 24 metros Qual que é o tamanho do muro? Então olha só A escada é hipotenusa O muro é o cateto oposto Que forma que eu vou usar aqui tem hipotenusa e cateto oposto? É ouro? Seno Então vem aqui Seno de 60 graus Sempre copiando a forma Cateto oposto Sobre hipotenusa Quanto vale 160? Raiz de 3 sobre 2 Cateto oposto X E a hipotenusa? 24 Então vai ficar 2X Igual a 24 Raiz de 3 X igual a 24 Raiz de 3 sobre 2 12 raiz de 3 Então só isso Sentei Corri Sentei Corri Cocei Caí E tomei Coca Sentei Corri Cocei Caí Tomei Coca 2X 1X 3X 2X 4X Obrigado.